Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e hoje vocês puderam ver que o clima tá diferente, não tá cheio de luz colorida, RGB, a cadeira eu deixei desligada porque o foco é no review dessa camisa maravilhinda que é a Oversized Shirt da Insider, mano. Eu vou dar o meu review, mano, eu tô usando, na verdade eu tô ao Insider, tá ligado? Tô trajado de Insider e foi sem querer, porque eu já botei a roupa da Insider e daí que eu resolvi gravar, daí eu pensei, mano, por que que eu já não gravo um review, tá ligado? Então, galera, esse review vai ser 100% imparcial, como é que eu posso dizer isso? Não vai ser tipo, nossa, ele tá ganhando pra falar isso, porque eu não tô ganhando, não vai ser tipo, nossa, ele tá falando bem porque ele quer ganhar, também não, mano. Vai ser a minha experiência real oficial, então qualquer coisa, desculpa Insider, mas enfim, gente, eu vou dizer os pontos positivos, negativos, se tiver, né, algum ponto negativo. E é isso aí, então não esquece, deixa teu like, se inscreve no canal e já ativa as notificações pra não ficar, mano, eu vou trazer outras peças de roupa aqui maravilhindas e se tu quer alguma peça específica, comenta aí que eu posso estar trazendo um review e mostrando pra vocês, falando. Já me segue no Instagram, arroba Rafa Nunes, já tava esquecendo aqui, ó, aparecendo basicamente com o SZ, segue lá que a gente tem, aparecendo com o Rapinha Top da Insider e dando cupomzinho pra vocês, tá? Então, gente, como eu falei pra vocês, hoje eu vim trazer o review, principalmente da Oversizer Shirt, que eu tô usando e eu sempre uso nas lives, né? Quem acompanha o canal aí, tem vídeo também que eu gravei com ela já, eu uso, sei lá, umas duas vezes na semana essa camisa aqui, duas vezes não, né, tipo, mais de duas vezes, porque essa camisa aqui dá pra usar três vezes na semana. Enfim, vocês entenderam, né, eu uso bastante. Então, primeiramente, eu vou me levantar e mostrar ela 360 aí, não repara no shape. Galerinha, essa é a Oversizer Shirt, pra quem quer saber, essa aqui é o modelo G, e eu queria bem grande mesmo, gente. Ó, pra vocês verem. Aproveitando, eu tô com a Filter Shorts aqui, ó, e é com a cuequinha Comfort da Insider, ó, gente, pra vocês terem uma noção. Ela é, mano, ela é bem elástica, ó, pra vocês verem. De boas, mas o foco é na camisa. Como eu tenho que dizer pra vocês, mano, realmente eu não passei ela. Assim, ó, ela tá, mano, ela tá perfeita, tá ligado? Como vocês puderam ver, gente, eu não passei a camisa, eu só lavei e já tá aqui no meu corpo. Simples assim, simples assim. Talvez eu tenha dobrado um pouquinho mal, mas essa é a verdade que eu tenho que mostrar pra vocês. Porque na propaganda deles, não precisa passar. E realmente, mano, eu já lavei várias vezes, já botei várias vezes, já usei várias vezes, e tá perfeita. Olha isso, olha isso. O negócio é absurdo, gente. É absurdo, saiu da máquina, eu dobrei, taquei no negócio ali, e eu tô usando perfeito. Não que eu atire as coisas, tá, gente? Mas só pra dizer que ela saiu da máquina, eu não passei nem nada e dobrei bonitinho. E um ponto positivo também, gente, ela tem uma regulação térmica. Parece que é frescura, né? Falar tipo, nossa, como assim? Ela tem um ar-condicionado aí? Não, galera, ela não tem um ar-condicionado. Mas eu não sei como, não sei por que diabos. Eu sou demais, né? Talvez eu tenha sudorese, que é o excesso de suor. Provavelmente eu tenho. Então, como eu já falei em vários vídeos, se vocês pesquisarem, principalmente os vídeos antigos da Insider, eu falo isso, eu sou demais. E gravando aqui nesse quarto, fechado, eu não fico sempre com o ventilador ou ar-condicionado ligado, né, gente? Convenhamos, né? Convenhamos, vamos sustentabilidade. Então, eu sentia muito calor com uma roupa normal, né, gente? E com essa oversized shirt, eu não sinto isso, mano. Inclusive, eu tô aqui, ó, super fresquinho, mano. Na moral, é assim, ó, parece frescura que eu tô falando, parece que é mentira. Mas só vocês botando uma dessas aqui, mano, que tem regulação térmica, pra vocês entenderem o que eu tô falando. Porque, mano, eu tô muito fresquinho e ela é muito macia, mano. Ultra macia, na verdade. Outro ponto positivo, como eu falei, eu tô usando ela direto, ela já foi lavada algumas vezes. Mano, a cor dela tá perfeita, gente. Ela não desbotou ainda. E nem desbota, né, segundo o site deles, que eu já vou mostrar. Então, esses são os principais pontos que eu tenho que falar da oversized shirt. Essa linda camisa que eu tô usando aqui, gente. Primeiro, ela não precisa passar, né? Tipo, já é uma coisa assim, ó, tipo, uau! O segundo, que na verdade eu acho que é o primeiro e o principal, é que ela tem regulação térmica, mano. Ela me deixa fresquinho. Como eu falei pra vocês, eu sou demais, então... O terceiro, né, que inclusive tá na descrição da própria camisa, é que ela é macia, mano. O tecido parece que tá até abraçando, gente. Gente, às vezes eu fico com frio, eu chego a ficar arrepiado, mano, com ela, assim, ó. Na moral, e hoje tá um dia quente aqui no sul. Enfim, gente, eu vou mostrar um pouco do site e depois eu volto a falar aqui com vocês, beleza? Então, bora pro site. Pera, já estamos no site da Insider aqui. Lembrando que o link tá na descrição, se você quiser comprar, conhecer o site mesmo. E tem cupom de desconto. E eu recomendo, mano, assim, ó. Tem muita gente que vai pensar, Nossa, ele só tá falando bem porque ele é patrocinado. Gente, não, tô tentando falar a minha experiência real oficial, gente. Ignorando qualquer outra coisa, como eu falei pra vocês. Por enquanto, no meu uso, eu ainda não achei uma coisa que falha. Ah, mano, isso aí não é pra mim. Isso aí é ruim. Ah, descosturou. Gente, tá perfeito. Já lavei várias vezes, uso em live. Tô usando sempre mesmo. E hoje, como eu falei, eu tô ao Insider. Eu não tenho o que reclamar das roupas da Insider até o momento. Principalmente das cuecas que eu uso bastante. A cueca Comfort e a cueca Performance, mano. Eu uso tanto na academia quanto em casa. Então, não tenho o que falar. Realmente, eu não tenho o que falar. Mas, voltando pra Oversized Search, que eu tô usando. Gente, aqui no site, ela tem seis cores. Seis tipos de cores lindas e maravilhosas. Vocês podem ver aqui, ó. O Dark Tape. Mano, tem essa aqui. Brow Turfol. O Off-White, que é linda, mano. Não é um branco branco. É um branco diferente, mano. Que eu gostei, na moral. Essa aqui, eu achei diferente e legal. Acid Lime. E, mano, uma que eu curti também, que é o Naughty Green. Naughty Green é uma cor que me pega, né. Mas eu curti bastante também a Brow Turfol e a Dark Tape. Voltando aqui, galera, pra vocês verem, ó. Feita de uma blend ultra funcional de fibras, A Oversized Search tem um ajuste intencionalmente grande e mangas mais compridas para um visual mais descolado e descontraído. Seu tecido é duas vezes mais robusto que a Tech T-Shirt, para um caimento mais ajustado. Recomendamos a escolha de um tamanho menor. A Oversized Search é um produto sem gênero. Podendo ser usada tanto para homens quanto para mulheres. A numeração aqui na página tem como referência o tamanho masculino. Inclusive, incrível. Como eu falei assim, ó, pra vocês, ó. Tudo que tá aqui, ó, anti-odor... Ah, e uma coisa... Ah, eu sabia que tava esquecendo de uma coisa. Eu falei, como eu sou demais, além de regulação térmica, ela é anti-odor, mano. Porque vocês sabem, quem soa bastante, tipo eu, tá ligado. Então, não é mentira minha. Gente, fica... Fica a pizza. Isso com o tempo, com a roupa. Mesmo você estando cheirosinho, passando coisa... A roupa, ela fica com cheiro. A roupa, mano. É verdade isso. Tanto que eu tenho que... Eu não posso usar a mesma roupa por muito tempo. Tenho que me desfazer do ar, enfim. Então, essa roupa, ela não deixa acontecer isso. Ela não fica com cheiro. Ela não... Independentemente se eu soar um monte, ela não vai ficar com cheiro. Ela não vai ficar com aquele negócio, aquela craca. Então, esse é um ponto também que eu tenho que levar em consideração aqui pra vocês. Enfim, anti-odor. Não precisa passar regulação térmica. E não, como eu falei, não desbota ultra macia. E ela é sustentável, tá, gente? Tecnologia funcional. Aqui o linkzinho pra vocês verem, mano. Vai na descrição. Tá ali pra vocês verem tudo isso com calma, tá? Eu sei que aqui eu tô falando meio rápido e tudo mais. Se vocês quiserem comprar também, tem um cupom de desconto. Tá na descrição aí. Enfim, pessoal. Como eu falei pra vocês, então, esses foram os motivos que me levaram a dar esse feedback totalmente positivo. Eu, sinceramente, até o momento não achei nenhum ponto negativo. Pra mim, na minha opinião, tá, gente? Essa é a minha experiência que eu tô tentando passar pra vocês, né? Então, antes que alguém fale alguma coisa, minha opinião é essa. Eu falei pra vocês. Eu sou demais. Então, regulação térmica, anti-odor. Ela é super macia, fresca. Então, não tenho o que falar pra vocês, mano. Não precisa passar. É uma série de fatores que tornam o meu dia-a-dia mais produtivo. E o meu dia-a-dia muito melhor, assim, em termos de saúde. De gravar aqui pra vocês e não ficar suando com calorão, com uma blusa pesada, com um tecido mais quente. Então, esse tecido pra mim é o ideal. Então, eu convido todo mundo, realmente, assim, ó, do fundo do meu coração, a provar, a testar. Usa o cupomzinho, aproveita, compra uma peça de roupa, mano. Se puder, se gostou dessa aqui, que eu duvidei que vocês não tenham gostado, compra a oversized shirt. E é isso, mano. Essa é a minha experiência. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Se você já usou, se você não usou. Se você tem vontade de experimentar alguma roupa da Insider. Comenta aí, que eu vou responder todo mundo. Então, gente, muito obrigado. Espero que vocês levem a sério meu review, porque realmente é minha experiência, né? Então, gente, muito obrigado. Deixa o like. Valeu, falou e fui!